Existe uma frase, que ela é muito comum de ser usada, de que tudo acontece nos municípios. Logicamente, vendo uma visão da estrutura organizativa do Estado brasileiro, no caso, em que nós temos a União, temos os Estados, temos o Distrito Federal e os municípios. Mas o que se quer dizer com isso, e é uma realidade factível, é de que as pessoas moram nos municípios. Nós todos moramos nos municípios. E isso exige que, para nós vivermos e termos qualidade de vida, os responsáveis por isso direto, que são a municipalidade, no caso as prefeituras e seus órgãos, de maneira geral, nos deem essas condições. Quando acontecem anormalidades, e os últimos eventos climáticos foram, podemos considerar, muito além de uma anormalidade, mas desastres, enfim, que aconteceram, isso ainda tem um componente muito maior de necessidade para que os municípios, para que os gestores municipais, para que os órgãos do município dêem conta disso. Independente de ser atingido diretamente ou não, ser necessitado, digamos, perder as suas casas ou terem alguma outra dificuldade. Porque todos nós, enquanto munícipes, nós dependemos de uma boa estrutura para viver. E isso significa educação, significa as vias públicas, a energia, a água potável e por aí vai. Portanto, nesse momento que a gente está vivendo, é importante destacar um fato, que daqui a cinco, seis meses, vai acontecer, que são as eleições municipais. Claro que, neste momento, isso ficou meio, sem maior intensidade, no sentido da discussão que vinha sendo feita. Mas isso é indiscutível que irá acontecer. Poderá ter, daqui a pouco, um adiamento, como aconteceu durante a pandemia, mas nós teremos esta questão sendo encaminhada, e a justiça eleitoral já se manifestou nesse sentido, ainda durante 2024. O eleitor precisa, já desde então, até para tomar uma posição, de que todos, e todos, quando se está dizendo, são os eventuais futuros, os possíveis candidatos, os partidos e a atual gestão, façam planos e projetos para ações de curto, de médio e de longo prazo. Não dá para esperar mais. E nós temos um quadro que está todo mundo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, ou particularmente no Rio Grande do Sul, a grande maioria dos municípios, acima de 90%, estão com necessidades. E aqueles que se organizarem melhor, terão mais chances de captar recursos. Portanto, a sugestão que fica é de que, encabeçada pela atual gestão, pela prefeita, pela Câmara de Vereadores, se estabeleça uma comissão, se estabeleça um grupo de trabalho, ou o nome que se queira dar, para ir de forma interinstitucional, envolvendo a sociedade civil, todos os órgãos, envolvendo os partidos, então, suprapartidários, trazendo técnicos. E nós temos tantos bons técnicos aqui em Cachoeira e nos municípios também, as universidades, para começarem a trabalhar nisto, que vai necessitar, logicamente, elaboração de planos, bem fundamentados, para que cheguem aos órgãos que estarão, digamos, alocando recursos, receberem esses recursos e terem adiante os projetos que são necessários. Não vai colar mais, concluindo, aquela questão toda de que, bom, peguei o município depois de um desastre, não, isso aí não cola mais para o eleitor. O que nós precisamos, como todos, e aí vale para os candidatos, a campanha pode seguir, os colchavos, os acordos, a captação de votos, sim, mas é impossível hoje, diante do quadro que nós temos em todos os municípios, de que isso seja o foco principal. Não, isso pode acontecer, mas conjuntamente, todos, nos municípios, têm que se envolverem com o presente, têm que se envolverem com o médio prazo, e têm que se envolverem com o futuro. Isto é ser altruísta. E isso é que o momento que estamos vivendo vai exigir de todos nós. Boa tarde.